Música Uma alteração na legislação municipal de Nova Lima em agosto de 2017 mudou o regime dos servidores públicos do município de seletistas para estatutários. A alteração daria aos servidores o direito de receber os depósitos do FGTS efetivados pela Prefeitura conforme entendimento do TST na súmula 382. São quase 4.500 servidores municipais e até agora já foram ajuizadas na Justiça do Trabalho em Nova Lima 700 ações. Para evitar que houvesse mais ações individuais, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública. Sempre que chega uma denúncia, a gente investiga e constata a situação ruim e ajuiza a ação. Mas antes da juiza a ação a gente tenta acordo e depois da juiza a ação a gente quer um acordo. A primeira vara do trabalho de Nova Lima marcou audiência para discutir e homologar acordo firmado entre a Prefeitura, os servidores e a Caixa Econômica Federal onde estão depositados os recursos do FGTS por intermediação do Ministério Público do Trabalho. O acordo que a gente firmou hoje aqui na vara do trabalho é importantíssimo para os servidores de Nova Lima porque vai proporcionar que eles recebam o FGTS que está retido em virtude da mudança e da alteração do vínculo de seletista para o estatutário. Estiveram presentes representações do Ministério Público, Procuradoria Municipal e a gerência local da Caixa Econômica Federal. A liberação do FGTS aos servidores municipais, além de evitar as mais de 3.500 ações que ainda não foram ajuizadas, também acarretará repercussões financeiras significativas no âmbito do município. Esse acordo está resolvendo alguns processos, mas ele está evitando cerca de 4.000 processos.